Tá lá menininho e olha só o que eu tenho aqui, é menininhos e menininhas, se liga, ó, sorvete da Ice by Nice, paçoquita rolha, todo mundo gosta, todo mundo acha muito bom, olha só que incrível, temos aqui o picolézão, sorvete de massa também, da Ice by Nice, que incrível, eu sou um fã de paçoca rolha e eu quero ver se eles conseguiram transformar no picolé e esse aqui que é o original, tá cheio de receita em fadonha, bizarra, aí de coisinha caseira, vamos ver se esse aqui ficou bom mesmo, vamos pegar bonitamente aqui, ó, rompeu o lacre, saindo a bilonguinha, olha aqui, ó, você consegue ver que realmente tem pedacículos de paçoca, Vamos ver se é bom, agora é a hora, a hora é agora Sensacionástico! É mítico e absoluto! Olha, é realmente o melhor sorvete de paçoca que eu já tomei na minha vida, os gringos iam pirar num nível, você sabe que paçoca é uma coisa BR, 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 realmente muito, 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 muito bom! O mais interessante é que você sente os gruminhos, né, da paçoca, que tem umas paçoca enfadonha, né, aquelas mais baratinhas que você come, que não tem o selo da pró amendoim, que parece que você tá comendo urano enriquecido, já não é tão bom, esse aqui eu garanto! Paçoca! 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 E assim nasceu a paçoca, açúcar, sal e amendoim! Vamos ver agora tudo! Um review completo! Olha aqui, ó, pra vocês verem a textura do peitinho do carneirinho, baby! E vamos degustar essa iguaria! Paçoca do Himalaia, é uma delícia, o puro amendoim! Agora é hora da verdade, sorvete de paçoca original, não me decepcione meu filho, tá cheio de receitinha enfadonha aí, pelo YouTube, gente que fez de um jeito caseiro, isso aqui é a representação do Brasil rumo ao pináculo no exterior, pode ser um sabor BR que vai conquistar o mundo! Vamos que vamos, deixa o seu joinha pro guru, inscreva-se no meu canal, assista o meu podcast, agora é a hora, eu tô ansioso, que rupem os tambores! Vem, vem que tem neném, é comigo! Vem, 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 vem! Vou falar um negócio pra vocês, não é promoção, não é permuta, isso aqui é nível internacional! Eu garanto pra vocês que se esse sorvete for vendido no Japão, na França, nos Estados Unidos, os gringos vão pirar, vão ficar loucos. Amendoim é uma coisa, esse docinho tipicamente brasileiro realmente pode conquistar o mundo. Olha só que coisa interessante. E você, se quiser dar uma tunada ainda, você pode adicionar até uma calda de goiabada derretida, que eu vi um chefe francês fazendo isso, um sorvete de amendoim. E aqui você tem algo de nível internacional. Selo de Zé Graça Master Approves. Incrível. Eu vou ficar aqui, enquanto você pode ir vendo aí outras degustações incríveis do Guru do Himalaia. Sensacional. Tá lisinho, tem os gruminhos, baby baby, baby boy. Ah, esse aqui, eu vou querer comer tudo. Será que eu levo lá no Master, pros caras degustarem? Ou fico com tudo só pra mim? Sei não, hein menino. Uga!